Seja bem-vindo ao canal, inscreva-se por gentileza. Resumo da sua novela Terra Prometida capítulo de terça-feira 27 de fevereiro de 2024. Melquias diz, o senhor entrega os segredos de Israel para nossos inimigos? A Khan diz, em troca de muito ouro, e Melquias fala, então quando fui capturado em Jericó, a culpa foi do senhor? A Khan pede calma e diz que estava certo que era iru que ia, se fosse. Ele, não teria falado nada, e diz que o importante é que ele voltou são e salvo. Ele fala do acordo que tem com Yusuf, e diz que em breve, vão ter muito ouro para comprar aliados e armas, para destruir Josué e assumir o lugar dele. Camir diz que sua mulher não significa nada para ele. Ravena gosta do que ouve, ele fala, que eles têm o poder de fazer o que quiserem e terão mais poder ainda quando a Pro estiver em sua cabeça, e que o dia está bem mais próximo do que ela imagina. Jibá e Melquias não acreditam que seu pai é informante, e diz que eles foram enganados direitinho. Melquias fala para eles capturar o gigante, pedir recompensa para Josué e juntar ouro só deles e partem, para fazer armadilhas para pegar o gigante. A Runa puxa assunto com Yana, ela pede desculpas e diz que o passado dela foi triste, não quer falar dele. A Runa diz que ela está entre amigos e agora vai ser feliz. Yana fala, só espero que essa felicidade dure. Otiniel cai na armadilha de Melquias e Jibá. A Runa fala para Yana que tem mais medo da tia Leia do que carregar lenha, ela sai. Yana diz que ajudar na tenda foi o melhor presente, pois fica perto de sua filha e ninguém desconfia. Jibá percebe que a armadilha foi acionada, mas o gigante não caiu. Ele vê o gigante levando Otiniel e vai embora. Iru diz que matou muitos cananeus. Melquias não acredita. Kenais diz que ele já bebeu demais e já deu muito desgosto para Caleb. Ele manda o tio cuidar da vida do filho. Jéssica diz que Raabe não aceitou ouro pois quer mudar de vida para ficar com Salmão. Mara fala que o importante não é ela voltar para a velha vida, e sim Salmão acreditar que ela voltou, e fala que tem tudo na cabeça e pede para Jéssica prestar atenção. Iru quer arrumar confusão com Melquias e Laís o tira e o leva para sua tenda. Jibá conta para Kenais que o gigante raptou Otiniel. O gigante com uma faca na mão observa Otiniel que acorda e se assusta. Otiniel pede para orar antes de morrer e percebe que o gigante salvou sua vida. Ele diz que seu nome é Talmão e ao contrário do seu povo ele é da paz. Otiniel se surpreende com o gigante da paz. Ele fala que tem suas exceções. Kenais se desespera e diz que seu único filho não pode morrer assim. Eles vão avisar Josué para juntar um pelotão e atrás dele. Caleb fala que Iru não para de envergonhar os pais. Caleb manda Iru ir deitar e diz que ele bebeu demais. Noemi leva o filho para o quarto. Caleb fica na sala com Laís. Ele agradece a moça por ter levado seu filho e diz que ele sempre dá preocupação. Laís fala que foi um prazer ajudar. Ele é bem diferente do pai. Tão responsável. Tão correto. Caleb agradece os elogios. Mas não sabe se merece. Laís fala que merece esses e muito mais. E que... Não vi a hora de reencontrá-lo. Ela pega nas mãos de Caleb e diz que tem sido tão bom para ela. Noemi entra e fala que Iru está na cama. Ela solta Caleb. Ela diz para Noemi que eles têm sido tão bons amigos, generosos e hospitaleiros. Caleb agradece por ter levado o filho cabeça dura. Laís diz que Iru é jovem e vai aprender, ainda mais com pais como eles. E queria estar no lugar dele e ter uma família tão unida. Noemi diz que ela como contar com a amizade deles. Laís vai embora. E acha que... Não se conhecem muito para Laís ter tanta intimidade. Caleb diz que eles não precisam mais de uma filha. E Noemi fala, de uma filha não, mais uma nora. Caleb diz que não é uma má ideia. Um bom casamento fará aquele desmiolado colocar a cabeça no lugar. Eles acordam Iru para dar uma bronca pelo que ele está fazendo. Noemi fala que se ele quer ser um grande guerreiro deixa as pessoas perceber isso. E diz que ele tem que casar e amadurecer. Eles falam da Laís que é uma boa moça. Iru rir e diz que ela gosta de homem mais velho. E fala para Noemi se cuidar que ela está de olho em Caleb. Só não ver quem não quer. Melina acorda e diz que é bom ter os cuidados da mãe. Fala que ela não imagina o que é o sofrimento da escravidão. Ula pergunta quem é Iru que ela falou em delírio. Melina diz que é inimigo o povo deles. Mas para ela, ele é um homem forte, gentil que beija bem. Ula diz para ela esquecer e para seu próprio bem Iru nunca existiu. Durgal escuta Adélia cantando, gosta e mandar buscar todos. Pedael pede, dormida e comida para ela cantar. O rei aceita, Adélia entra e canta. Ele gosta da moça. Isaac e Temá ficam com ciúmes. Josué entende a aflição de Kenais, mas quer entender o que houve. Pergunta por que o gigante não o atacou ali mesmo. E manda Gibá convocar um pelotão para irem logo enquanto as pegadas estão frescas. gigante conversa e dar fruta e faca para o Tiniel se alimentar. Surpreso, ele diz que nunca pensou em conhecer um Anakin, principalmente do bem. Talmal diz que só faz sua obrigação. Pedael fala com os filhos que aquilo não é brincadeira. Se forem descobertos é morte certa. E fala que eles têm que cumprir sua missão. Obrigada por se inscrever no canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Eiffel fala com eles. Eiffel, faz o segredo. Vai. 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 Obrigado.